Bom, então vamos dar uma olhada em como a gente faz algumas operações básicas em Python, né, usando matrizes, e a mais básica delas é fazer a leitura, certo? Então pode ser que a descrição da entrada seja, a entrada consiste em uma linha que contém dois inteiros N e M, seguida de N vezes M linhas, que contém um inteiro cada, né? Então se a gente está falando de seis elementos, eu vou ter seis linhas contendo esses seis elementos, e a minha matriz original, ela podia ser, por exemplo, de tamanho 2 por 3, duas linhas com três colunas. Então estes três primeiros elementos vão ter que ir para a primeira linha, os próximos três vão ter que ir para a segunda linha. Bom, para a gente fazer a leitura desse jeito, então é parecido com o que eu já tinha mostrado antes, tá? Então não vou demorar muito nisso. A primeira linha, então, contém as dimensões, continua sendo a leitura daquela forma. A matriz inicia como sendo uma lista vazia, e eu vou adicionar linhas nessa minha lista, tá? Como é que a gente forma, então, cada linha? Cada linha vai ser acrescentando algum número da entrada que está em uma única linha da entrada, por isso que eu pude pegar uma única linha, transformar no inteiro e colocar na linha que eu estou criando, né? Da matriz. Então o importante aqui, não é que a gente está pegando os elementos um por linha, né? Eu poderia ter feito um for, for i, in range, da multiplicação da quantidade de colunas, n' por n colunas. Bom, aqui eu tenho essa repetição de n' vezes n colunas, eu consigo fazer aqui, então, uma leitura da entrada. Isso me permite ler todos os números que estão na entrada, né? A diferença é que eu tenho que controlar agora para onde eles vão. Então não basta eu fazer uma repetição n vezes m vezes da leitura, né? Eu tenho que controlar para qual posição da minha matriz é que eles vão. E o controle está totalmente na forma como a gente fez os laços, né? Então a entrada, eu coloquei bem simplificado aqui, mas a ideia é justamente que os m primeiro inteiros que vierem tem que ser relacionado da primeira linha. Os próximos m inteiros que vierem são relacionados com a segunda linha, tá? Então, em geral, os exercícios, né, os problemas vão indicar um pouquinho melhor, além de falar que cada, que vai ter um inteiro por linha, né, eles vão dizer olha, mas os m primeiros são referentes à primeira linha, os próximos m são referentes à segunda linha. Por causa dessa descrição desta forma, o que eu tenho que fazer aqui é eu vou primeiro percorrer uma quantidade m ou n colunas aqui, né, de elementos, faço a leitura desses m primeiro, então aqui eu estou lendo estes m elementos primeiro, criei uma linha e coloquei na minha matriz. Depois, né, que este laço acabar, eu vou para o próximo valor de l, que vai me dizer para eu percorrer agora esses próximos m elementos. Então aqui é um controle que a gente tem que fazer, né? Uma outra possibilidade de entrada é, eu vou ter lá os dois inteiros para me indicar quantas linhas e colunas eu tenho, eu vou ter, então, n linhas, cada uma contendo m inteiros, né, então a entrada ficou um pouco mais parecida justamente com o desenho gráfico de uma matriz. Cada uma das n linhas vai ter m elementos contidos nela. Bom, se esses m inteiros estão separados por espaço, cada um na sua linha, né, então a gente sabe fazer a leitura muito bem. Bom, começa lendo lá as dimensões da matriz, agora como é que eu vou fazer a leitura, né? Eu ainda sei que eu vou fazer a leitura de uma linha inteira antes de fazer a leitura da próxima linha, por isso o meu primeiro for é no range das linhas, né, variando nas linhas. A leitura de uma das linhas, então, é direta, lê aquela linha inteira com o input e já faz um split, porque tem espaços entre os números. Agora, a linha, então, já é um vetor, né? O problema só é que é um vetor de strings. Se eu não precisasse transformar, se fosse realmente um vetor de strings que eu quisesse, bastava fazer o append da linha, mas não é, né, então eu preciso ainda transformar cada um no inteiro. Por isso que eu tenho que ainda fazer esse segundo laço aqui para correr cada elemento, para transformar ele no inteiro, certo? E aí, sim, a gente tem uma linha, um vetor de inteiros que a gente pode adicionar na nossa matriz. Bom, e aí uma última forma que eu pensei aqui foi a entrada consiste em uma linha que contém dois inteiros, seguida também de uma única linha que contém n vezes m inteiros separados por espaço. Então, eu tenho uma única linha enorme com n vezes m inteiros com todo da matriz ali dentro, né? Mas aí, de novo, né, o exercício enunciado, o problema que você vai tratar, vai estar dizendo um pouquinho mais do que isso. Então, ele provavelmente vai estar dizendo, olha, tudo bem que é uma única linha enorme, mas os m primeiros elementos dessa linha são referentes à primeira linha da matriz. Os próximos m são referentes à segunda linha da matriz. Então, com isso, a gente vê que eu primeiro vou preencher uma linha inteira da matriz para depois ter acesso aos próximos, à próxima linha, né? Então, aqui a gente vai, bom, fiz a leitura das dimensões e aí eu fiz a leitura da única linha que eu tenho. Tudo está ali, né, na única linha que a gente tem. Faz a leitura da linha, já divide ela, então tudo agora é um vetor que contém strings, mas todos os elementos da nossa matriz estão ali. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar percorrer este vetor, por isso que eu estou criando uma nova variável aqui, auxiliar, para percorrer ele. O que eu preciso tomar cuidado é de cada elemento, então, eu vou percorrer todos os elementos e começa variando zero, depois já vale um, toda vez que eu acesso um elemento dessa variável tudo, ele tem que ir para alguma posição específica da minha matriz. Como que eu vou controlar isso? Controlando como eu vou percorrer a minha matriz. Então, a gente sabe que primeiro vai vir tudo de uma única linha para depois vir da próxima, algo sobre a próxima linha. Por isso, meu primeiro for é em cima, variando, né, para cada possível linha que eu vou ter. Então, for L em range de Nlin. Eu vou criar uma linha, como sempre, e adicionar ela na matriz, tá? Mas eu estou fazendo nessa ordem porque o exercício me disse que primeiro vão vir todos os valores da primeira linha, né? A linha, então, começa vazia. Para cada coluna que eu vou ter nessa linha, eu vou adicionar nessa coluna justamente a transformação do que está, de uma das posições ali dessa minha variável tudo, certo? Transforma ela no inteiro e adiciona ela na linha. Feito isso, eu acabei de acessar um elemento dessa minha variável tudo, eu não quero mais olhar para aquele elemento porque ele já foi para a sua posição correta da minha matriz. incrementa, então, a variável i, certo? Então, aqui dentro mesmo desse for, eu incremento a variável i. Terminado, então, eu posso adicionar a minha matriz, a linha, né? Na minha matriz e aí, para finalmente eu poder ir para a próxima linha, né? E fazer tudo de novo, certo? Outra coisa básica que a gente vai ter que fazer com matrizes é a escrita, certo? Então, escreva N linhas, cada uma contendo M inteiros separados por espaço. E aquela forma de escrita como a gente está acostumado com o desenho gráfico, né? Então, eu quero basicamente que uma linha inteira fique na mesma linha, né? Uma linha da matriz fique na mesma linha da saída, a próxima linha apareça na linha de baixo, né? E cada elemento seja colocado lado a lado também. Então, em geral, é assim que a gente vai pedir para fazer a impressão de matriz, né? Da forma, justamente, da forma gráfica. Se eu faço esse código, então, para cada linha, para cada coluna, imprima, né? Um elemento ali colocando um espacinho no final ao invés de pular linha, o que vai acontecer? Eu vou imprimir tudo em uma única linha. Porque o que eu estou falando neste comando da linha 3 é imprime o elemento, coloca um espacinho logo depois dele e não faz a quebra de linha. Então, se eu nunca fizer quebra de linha, eu nunca vou, de fato, quebrar linha. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu fiz esse programinha simples que faz a leitura com o que a gente já viu. Então, a função ler matriz não recebe nada, mas devolve uma matriz de inteiros. E aqui eu estou supondo que cada linha está sendo dada em uma única linha da entrada. Então, a gente vai ter várias linhas na entrada, mas cada uma é referente a uma linha da matriz. Aí, ela me devolve essa matriz. A função de impressão, então, recebe a matriz que eu quero imprimir, não vai devolver nada porque ela só realmente quer fazer a impressão. A primeira coisa que eu faço é descobrir quantas linhas e colunas eu tenho, né? Então, é com aquele esquema de usar na função len mesmo, mas como eu disse antes, eu gosto de colocar em variáveis para ficar mais claro o que aquilo está representando. Vou percorrer cada linha, dentro da linha vou percorrer cada coluna e vou mandar imprimir o elemento, né? Sem final aqui, sem permitir a quebra de linha. A minha função mental só recebe a leitura e faz a impressão. Inclusive, essa é a primeira coisa que é bom a gente fazer antes de começar a resolver o problema em si, né? Então, o problema em si não é ler e imprimir uma matriz, é fazer alguma manipulação em cima daquela matriz, mas faz sentido você ter certeza, primeiro, se você está realmente conseguindo ler a entrada corretamente. Então, aqui eu vou supor que eu vou ter uma matriz duas linhas por três colunas, então eu espero que a primeira linha tenha três elementos e a segunda linha tenha três elementos. E aí, como eu disse, vai ser tudo impresso em uma única linha. Mas a nossa intenção é justamente, depois que a primeira linha tiver sido impressa, eu preciso fazer uma quebra de linha, para que este ou restante do conteúdo seja impresso na linha seguinte. E aí, justamente, a ideia é eu colocar assim que a primeira linha, assim que qualquer linha for impressa, e isso é feito depois que esse laço aqui terminar, depois que o laço que percorre todas as colunas terminar, aqui eu preciso obrigar que haja uma quebra de linha. Então, agora sim, a impressão de uma linha, então, para cada linha L que eu tiver, a impressão dela se resume em imprimir todos os elementos e, depois disso, quebrar a linha. também faz toda a diferença a identação desse print que eu estou colocando agora, né? Um print vazio aqui vai forçar a quebra de linha, mas se ele estiver dentro desse laço mais interno, o que ele vai fazer é sempre quebrar linhas. Então, de novo, eu tenho aqui três elementos, duas linhas por três colunas, né? Imprimir uma por linha, justamente porque eu não sou de onde colocar esse print. A ideia é você entender o que está acontecendo, né? Então, primeiro eu vou imprimir todos os elementos daquela coluna. Duas linhas por três colunas, os elementos um, dois, três, quatro, cinco, seis. A impressão um, dois, três numa linha, quatro, cinco, seis na outra linha. Então, aquela primeira ideia estava certamente errada, a segunda ideia melhorou um pouco porque eu quebrei agora as linhas após cada impressão de uma linha, né? Mas isso também está possivelmente errado e eu vou mostrar aqui também porque o que está acontecendo? Cada elemento tem um espaço na frente. Cada elemento tem um espaço na frente. O último elemento também tem um espaço na frente. E é porque a gente mandou esse espaço ser colocado, tá? Então, imprime um elemento, coloca um espaço na frente. O problema é que aí é uma questão de detalhe realmente de como vai ser o formato da saída, né? Em geral, a gente não quer espaço aqui no último elemento. O que eu quero é que acaba aqui a linha, que seja impresso um espaço, dois espaço, três, acabou. A linha deveria acabar no três. Bom, esse espaço está sendo impresso porque eu estou mandando imprimir um elemento com o espaço, mas tem uma diferença porque o último elemento eu não quero com o espaço. Então, o que eu faço? Não imprimo o último elemento dessa forma. Então, é algo que a gente tem que pensar, sim, o que a gente vai fazer, né? A repetição aqui está me indicando que isso vai ser feito para todos os elementos, mas se eu não quiser que algum deles, que isso não aconteça para algum deles, né? Eu preciso tratar esse caso. Então, aqui poderia ser o caso de eu não querer que um elemento específico fosse impresso. Então, eu poderia, por exemplo, vir dentro do meu form e verificar, olha, qual é a coluna que esse elemento está? A coluna que esse elemento está é a coluna, a metade, por exemplo, ele está na coluna, no caso aqui, a coluna 1. Se ele estiver, eu quero que ele seja impresso de uma outra forma, ou talvez, eu quero que seja impresso o valor 0 ali no lugar dele, tá? Então, eu venho aqui dentro do meu form, do que está percorrendo cada coluna, né? E verifico qual é a coluna desse elemento que eu estou querendo imprimir. Se for a coluna central, imprima 0. Se não, imprima o elemento mesmo, tá? Então, duas linhas por três colunas, elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar dos elementos centrais foi impresso um 0. Então, se o caso é esse, né? De, olha, algum elemento específico tem que ser tratado de uma forma diferente, aí não tem muito jeito. Eu tenho que vir aqui dentro do meu laço e verificar qual é o elemento, né? Qual é a posição, eventualmente. Ou, eventualmente, é um teste de cima do valor do elemento, né? Olha, se esse valor aqui, se o valor do elemento que está agora nessa linha e nessa coluna é negativo, não imprime ele, né? Imprima um 0. Então, pode ser que a gente tenha que fazer esse tipo de tratamento aqui dentro. Nesse caso do que eu estou falando, que é bem específico, olha, o último elemento da coluna não vai ser, não vai ter o espacinho impresso depois dele. Então, na verdade, eu só posso impedir que a minha, que o meu laço se repita até o último elemento. Eu vou até o penúltimo, né? na hora de imprimir o último, eu imprimo ele aqui do lado de fora do meu for. Não tem repetição, então, porque eu estou querendo justamente imprimir o último elemento de uma forma diferente. Eu quero que ele seja impresso sem o espaço e também quero que a linha seja quebrada, por isso eu vou deixar um print só dessa forma, tá? Então, voltando aqui, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui quando a gente seleciona, né? A gente consegue ver que não tem mais esse espaço extra. Olha, minha linha termina realmente no três. Então, isso é uma forma de corrigir. Imprima o último elemento depois que o laço que percorre a linha inteira terminar. E ali, só para lembrar, uma outra forma de escrever esse mesmo código seria usando aquela formatação. Então, eu estou mandando imprimir exatamente o que está dentro dessa aspas duplas aqui. Então, é um inteiro seguido de um espacinho, certo? No lugar desse inteiro porcentagem de o que eu quero é justamente o elemento daquela posição. Aí, como eu já estou mandando imprimir o espacinho aqui, eu não posso colocar um espacinho dentro do end aqui, né? Então, eu só quero, só estou colocando esse end para impedir que a linha seja quebrada. Não é para acrescentar nada específico no meu texto. Por isso que aqui não tem espaço nenhum entre as aspas duplas. e depois eu faço a impressão do último elemento, né? Uma outra forma de fazer, de ter o mesmo resultado aqui seria, ao invés de separar e imprimir todos os números e depois imprimir o último, eu vou imprimir o primeiro número de forma diferenciada, né? Então, o primeiro dos números não tem um espaço depois dele, tá? Então, o primeiro dos números está na posição zero, vai lá imprimir ele diretamente. depois para todos os outros números a partir da posição um, eles vão ter um espaço logo antes deles, certo? Então, o primeiro dos números é impresso e mais nada na frente dele, o segundo dos números é um, a impressão será, né, de um espacinho com o número em seguida. Então, isso também garante que a gente sempre vai ter espaço, número, espaço, número. A última coisa, portanto, que a gente vai imprimir é um número, né? E a nossa linha termina ali. Depois, então, eu não posso esquecer de insistir que haja a quebra de linha, né? Por mais boba que pareça essa discussão, né? No fim das contas, vale a pena para a gente lembrar que eventualmente você tem que fazer algo diferente com o seu elemento, mesmo que não seja impressão, né? O primeiro elemento ou o último elemento são especiais, você vai tratar eles de uma forma diferente ou algum outro elemento ali no meio da linha vai ser diferente também. O que não é legal de fazer nessa hora é, por exemplo, fazer aqui um teste, né? Deixa eu voltar, então eu iria percorrer a linha inteira, vai até o fim da coluna. Se o C vale exatamente n com o menos 1, aí você imprime sem o espaço, se não, você imprime com o espaço. Seria uma outra forma de resolver? Sim. E aí depois a gente tem que lembrar de quebrar a linha com certeza, né? Então isso aqui também resolve, tá? Se for o último elemento da coluna, não imprime com o espaço, se for imprime, se não for o último elemento, aliás, né? Imprime com o espaço. Então, por mais que isso resolva, veja, a gente vai estar sempre executando o laço, né? Porque o laço, o C varia entre vários valores, e eu vou estar sempre testando. C é igual ao último valor? C é igual ao último valor? Sendo que isso só vai acontecer uma vez, né? Então é bem diferente de eu estar tentando verificar alguma posição específica no meio do laço, ou então, né, estar tentando verificar algo com relação ao meu elemento, né? Aqui eu estou sempre fazendo esse teste, porém ele só vai funcionar uma vez. Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de coisa também, por mais bobo que pareça. Tempo que eu estou gastando aqui para ficar verificando se este valor é válido, sendo que só vai ser válido uma vez. Bom, outra operação interessante aqui é de busca, né? Então, nada uma matriz com n por m elementos e um elemento específico, descubra se ele está armazenado na matriz. Então a nossa função de busca aqui vai receber uma matriz, né? E agora eu estou representando assim, porque é uma lista que contém listas, e um elemento car, então de novo, né? Estou assumindo que a minha matriz contém inteiros, mas poderia conter float, poderia conter strings. E ela vai devolver duas posições, né? Porque se o meu elemento estiver armazenado na matriz, eu quero saber qual linha e qual coluna ele tem. Então eu começo descobrindo quantas linhas e quantas colunas minha matriz tem, certo? E aí, percorrer a matriz por inteiro, né? Como eu já tinha mostrado antes, não é nenhuma novidade, para cada linha, dentro da linha eu vou percorrer cada coluna. Se aquele elemento for igual ao elemento K, devolve aquela linha e aquela coluna. Se não, depois de ter percorrido a matriz inteira, devolve menos 1 e menos 1. E aí aqui cabe também a gente comentar que se eu tivesse trocado a ordem desses laços, então primeiro percorre por coluna e depois percorre por linha, tudo bem, também. Eu estaria percorrendo todas as linhas da minha, todos os elementos da minha matriz, né? Só não é algo muito comum de se fazer, porque quando a gente observa, né, como é que os elementos estão armazenados aqui, né, a gente tem todos os elementos da primeira linha aparecendo antes dos elementos da segunda, né? Então, este laço, do jeito que eu estar dessa forma, né, para cada linha e para cada coluna, o que que está acontecendo é que a gente percorre todos esses elementos da primeira linha primeiro, depois passa para todos os elementos da segunda. Se eu inverto a ordem, né, para cada coluna, olhe para cada linha, eu vou estar pulando dentro da matriz, né? Olha para esse elemento, olha para esse, olha para o próximo, depois você volta e olha para o segundo, para o segundo de cada linha, para o segundo de cada linha, depois você volta e olha para o terceiro. Então, você está pulando, né, em espaços aqui, sendo que é bem natural aquela primeira ordem, né? Você olhar da esquerda para a direita todos os elementos primeiros.